Oi gente, começando um vlog novo aqui no canal, começando mais um vlog e eu acabei de terminar um vlog, já tô começando esse vlog aqui Tô escolhendo roupa, é o amanhã o Fê vai participar de uma corrida numa trilha e eu vou acompanhar ele, só acompanhar, não vou participar da corrida não E aí nós vamos hoje, a gente dorme na cidade, gente, esquece o nome da cidade E aí eu vou pegar um Uber e vou até um café que fica perto do trabalho dele porque vai ficar, tipo, a lógica vai ficar melhor eu pegar um Uber e ir até lá do que ele vir me buscar Então eu vou organizar aqui a mala, não é muita coisa que é só de hoje pra amanhã, amanhã a gente já volta Picolézinho já foi, já saiu de casa, a Rô que cuida dele, vem aqui em casa, buscou ele e amanhã ela traz ele de volta Separei essa legging marrom e esse crop de branco pra poder usar amanhã E aí se amanhã tiver um mega calor, eu coloco esse shortinho aqui Gente, tô colocando aqui nessas bolsinhas, eu amo organizar as minhas roupas quando eu vou viajar nessas bolsinhas aqui de viagem Então eu coloco essa calça aqui que é mega confortável E aí eu tô em dúvida se eu coloco essa camisa aqui, eu já entro toda na cor Acho que eu gostei, hein? Deixa eu ver aqui dentro de pênis Nossa, gente, eu amei! Tá toda amassada Ou se eu coloco essa branca Não Vou com essa daqui, mas eu preciso passar Tá muito amassada Ficou bem legal, gente Já tô descendo, gente, já vou caminhar malinha esperando o elevador Oye, salva-dum! Gente, nós chegamos ontem E aí, capotamos Acordamos aqui agora, amor Bom dia! Então, aí acordamos Então uma correria, gente Tomamos café da manhã Voando O que acontece é o seguinte O Fê tá indo agora buscar o kit da corrida E aí, a gente tá aí Agora é 6h59 E a gente foi aquela correria De acordar e tomar café E pra pegar o kit é longe Também E tem uns amigos nossos Que chegaram ontem E aí, eles não puderam pegar o kit pro Fê Nossa, mó Procuração, né, amor? O que tinha que fazer, né? Pra pegar o kit É, mó coisa, assim E aí, agora a gente tá indo pegar o kit E a corrida mesmo vai ser daqui uma hora Enfim, gente Tá em 9 graus Caraca E a cidade que a gente tá É, passa 4 Chegando aqui Pra poder pegar o kit O Fê, ele já foi na minha frente Ele já tá indo ali Ai, que legal Tem um monte de coisinha aqui Que lá no triátulo não tinha tanto Aqui, olha Um monte de coisinhas pra comer Que legal Gente, fiquei distraída aqui Me perdi do Fê Eu falei, gente Ai, que bonitinho Que negócio de trem Olha, gente Que piacinha, olha Que legal Ai, tem um trem aqui Que bonitinho Olha o Fê ali Pegando o kit dele Cheguei Oi, eu fiquei distraída Gravando as coisas Eu te perdi É Tomara que Não quebrei Bom dia Tô com ele Tudo que precisa E eles conferem Tudo, gente Conferem tudo Que as coisas de Segurança, né Ótimo Até de cobertor térmico Ó, ele vai anotando tudo Pra ver se ele trouxe tudo Ó, tem que levar até É o primeiro socorro Colocando a pulseirinha Que ele vai correr 15k Boa prova Obrigado Que legal Legal, né Vamos, quero comer um pão de queijo Porque vem para Minas E não comer pão de queijo É a mesma coisa que Sei lá o que Cada um, ó Vai pegando os kits Onde é oitenta? Trinta e cinco Quinze Vinte e cinco Sete Tomara que tenha coisas legais No kit Eba Vamos ver tudo que tem Eu adoro ver o que tem nos kits Ai, tem vários brindes Sério? Ah, eu vou pegar tudo pra mim A pessoa não participa Ó, tem um bonezinho Tem queijo Tem queijo Olha, que chique Tem guaranazinho Depois a gente vai mostrar tudo Tem copinho Tem copinho? Tem copinho Que chique Depois a gente vai mostrar tudo Para os meus amigos, hein Número de camiseta Do filho É 4412 Você tá conferindo agora Tudo que tem que levar na mochilinha Nossa, que pesada Ficou pesada? Ficou Caraca Olha lá A mochilinha que tem que Todo mundo tem que usar Olha Aqui, ó Todo mundo aqui dentro Que vai participar Gente, já já Vai começar Nossa, é muita gente Fê já tá Lá dentro já Gente, sensacional Olha isso Eles correram 26 horas Estão chegando só agora Essas pessoas que estão chegando Correram 80 quilômetros Olha isso Estão desde ontem correndo Olha isso Desde ontem Você tem noção Olha a festa aqui, gente Muito legal Muito legal Bom, enquanto É muito legal Aqui as pessoas que estão correndo 80 quilômetros Começaram ontem Estão chegando hoje Me deu até vontade de participar do set Me deu vontade Ano que vem Eu quero participar Me dizem que é uma experiência Incrível E aqui, gente O pessoal tudo Esperando na chegada Meu, a gente tá tipo Num camarote Você conseguiu sentar numa mesa Que tá conseguindo acompanhar Tudo sentado Então é muito legal O pessoal tudo sentado Nós já voltamos pra São Paulo, ontem foi feito pra ontem, pode de volta mesmo, só pro Fê correr. Aí agora o Fê, ele tá vendo se já saiu as fotos da corrida de ontem, e viemos tomar aqui, ó, o nosso cafezinho da manhã, que a gente tanto ama, a gente acabou de fazer o pedido. E o cafezinho tá aqui, cadê ele? Aqui, ó. Gente, olha que lindas as fotos! Caracas! Que legal! Nossa, amor, muito legal. Volta lá, a chegada, que legal! Nossa, que linda! Nossa, amor, você é com muito fotogênico. Nossa! Chegou já o nosso cafezinho da manhã, como sempre, se vocês acompanham aqui, sabem que eu sempre peço café com leite vegetal. Aqui um ovinho, o meu... o picolézinho sentindo o cheiro. O meu pãozinho hoje é com aquela açaída, sabe, com a casquinha dura, que eu amo. O Fê, gente, sempre pedindo esse lanche de mortadela, que ele ama, e um cafezinho. E o picolézinho que tava deitado, sentiu o cheiro e já tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que ontem eu comprei umas coisinhas lá na parte da corrida. Coisinhas, barra, doce, né? Peguei, gente, esse alfajor de coco. Esse aqui, ele é um chocolate... Ai, ela me falou. Enfim, não lembro, mas é um chocolate. É doce de leite. E eu peguei esses dois aqui, menorzinhos, que são iguais. O grande. Mas aí eu peguei menorzinho também. Eu queria ter ele pequenininho e queria ter ele grande também. Aí no meu armário, eu tenho essa barra de chocolate aqui, olha. Que ela é gigante. Minha opinião sobre ter doces em casa. Se você consegue, por exemplo... Se você tem essa barra gigante... Essa barra gigantesca de chocolate. Se você consegue todos os dias comer 30 gramas dele... E tá tranquila, não gera gatilho, não gera nada. Se você sente tranquila e tem um chocolate gigante... E você todos os dias consegue se controlar... Nesse caso, eu acho que é super tranquilo ter doce em casa. Mas se pra você ter doce vai te dar compulsão... Vai querer comer tudo de uma vez... Você não consegue se controlar... Você come um pedaço, quer de novo... Aí você fica briscando... Nesse caso, eu sou a favor de não ter doce em casa. Eu não tinha doce em casa antes. Imagina que eu ia ter uma barra de chocolate. Porque eu não conseguia... Eu não tinha o controle de comer 30 gramas e me sentir saciada. Eu não ia sossegar enquanto não acabasse com a barra. Então, por eu ser desse jeito... Eu preferia nem ter. Eu preferia assim... Ah, eu prefiro comprar... Ah, uma vez na semana eu vou comer um doce. Prefiro comprar na rua e não ter em casa. Porque eu não tinha esse controle. Quando eu comecei a ter um controle da situação... Quando pra mim foi muito tranquilo ter um chocolate... Qualquer doce em casa que eu comia, sabe... 30 gramas e não me dava vontade de comer mais... Era tranquilo. Eu comia e guardava. Aí eu passei a ter chocolate em casa. Antes disso, eu não tinha. Pra mim, era muito... Era como se fosse assim... Se eu tivesse chocolate, eu ia comer tudo. Ou eu ia me enganar. O que eu fazia muito era... Ah, pegava três quadradinhos... Passava, sei lá, alguns minutos... Ah, ia pegar mais três, mais três... Quando eu me dava conta, eu comia, tipo, uma barra inteira no mesmo dia. Então, pra mim, eu preferia... Eu preferia nunca ter doce em casa. Nunca. Gente, que bonitinho. Eu vou falar baixo pra não acordar. Olha isso. Patinha... Patinha cruzada. Curtou, meu mamãe. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. E o dentão sempre pra fora, mamãe. O olhinho, mimi. Patinha cruzada. Patinha cruzada. Dentão gigante. É tão grande que não cabe na boquinha. Né? Tô dormindo. Bonitinho, Jesus amado. Oi, 4h38 da tarde. Viemos à sorveteria, tomaram um café e um sorvetinho. Bonitinho. Bonitinho. Ai, virou uma cestinha. Que fofinho. Pegou esse sorvetinho aqui. Eu pedi um café. E olha que legal. No café vem essas bolinhas de sorvete. Muito, muito fofo. Ficou lezinho junto. E como sempre aqui... Gente, quando eu falo que ele é Maria Fifi, não é exagero. Ô, menino que gosta de rua. Assim, ó. Deitou aqui, ó. Tamaninho dele. Tamanhão, né? Olha, ele tá aqui. Observando a rua aqui, ó. Aí tá aqui. Do lado da minha cadeira. Minha coisinha perfeita. Parece um frangão. A sorveteria, gente. Entrando agora na Cobase. Alegria. Alegria. Ó, interesseiro. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ficou lezinho. Não aguento, não. Comprar a raçãozinha do Benji. Ó, ele usa, gente. Essa daqui, ó. Ele usa essa daqui, gente. De caloria reduzida. E graças a Deus tá com desconto, hein? De 131 por 112. Maravilha. Tem 2,5kg. Essa raçãozinha. Olha lá, ele verificando. A raçãozinha dele. Essa mesmo, picolézinho? Tá grande dela, né? Vou pegar agora um petisquinho. Um petisquinho? Petisquinho! Deixa eu ver. Ó, amor. Mostra aí. Esse daqui. Pode pôr, né? Deixa eu ver. Gente, ó o preço dele. R$6,90. Pocamos, ó. Pegamos esse aqui. Que vem mais. Minhas, então, ó. Do picolé, a raçãozinha. Petisco. Tapetinho. E... que iam... Sakinho. E... E... E aíEANY I satisfied. E aí E aíEآE E aí E aíEee E aíe E aíE E aíE Obrigado.